Jogar em casa, eu acho que a torcida do Santa Cruz faz diferença dentro de casa e eu prefiro sempre estar jogando aqui, uma curta aqui em Recife, que seja jogando na arena também, mas aqui no nosso estádio, eu prefiro sempre, independente do momento, eu acho que dentro de casa, como torcedor a gente consegue estar mais fortalecido. Pela característica do clube, eu acho que é assim, pela característica do time, eu acho que é assim, mas nós temos esses dois compromissores e vamos procurar retomar, eu acho que o nosso caminho. O Série B é uma competição realmente diferente do campeonato estadual, como tem sido, e nós temos que procurar nos recuperarmos dentro da competição. Há tempo para isso, há condições para isso. Agora, nesse momento de resultado, esse início principalmente, essa confiança do torcedor em relação à equipe, está absolutamente normal, até pelos resultados. Entende isso, o torcedor quer ver a sua equipe vencendo, e quando isso não acontece, até pelo movimento que a torcida tem no grupo, há uma chateação, eu acho absolutamente isso normal. Cabe aos profissionais, nós aqui no caso, temos o equilíbrio necessário para revertermos essa situação, que é uma situação que pode acontecer.